Fazemos pra quem está ao vivo, nós fazemos o sorteio de três livros pra quem assiste a live exclusiva do canal de YouTube ao vivo. Hoje nós vamos sortear esse da companhia da Imago, do Freud, o capítulo, o compêndio 22. Nós vamos sortear esse da doutora Ana Cláudia Quintana e nós vamos sortear esse aqui também. Nós vamos sortear esses três livros que no grupo de WhatsApp que vocês têm acesso, vocês já receberam até a foto do livro. Então vocês que estão ao vivo, vai mandando aí o nome de vocês completo pra gente sortear. Pega um livro que eu esqueci ali em cima, lá no outro quarto, um livro com a capa azul. Nós vamos falar hoje da cultura do narcisismo. Esse assunto não se esgota, é um assunto que é totalmente contemporâneo e ele nunca se esgota. E tem um livro que foi publicado em 1979 pelo historiador Christian Klesch e ele tem essa aqui, a nova edição de 2023, a nova edição. Esse livro não é pra sortear, esse livro é meu. Então nós vamos falar muito dessa cultura do narcisismo, nós vamos falar do transtorno de personalidade narcisismo, nós vamos falar do narcisismo grandioso e do narcisismo vulnerável. Na live do mês de setembro, nós estamos fazendo uma série de estudos onde nós estamos falando das pessoas abusivas, nós estamos falando das pessoas que são com traço narcisista, com transtorno narcisista. Nós estamos falando das pessoas que têm bondade, na de setembro, nós falando só do comportamento das pessoas que têm bondade. Nós estamos falando da síndrome de alienação parental, então nós estamos falando de três assuntos. Não adianta vocês falarem assim, ah, poxa, esse mês você não falou da bondade, já falei mês passado. Ah, esse mês passado você não falou de narcisismo. Nós estamos alternando três assuntos. Então vocês vão ter que entender que nós estamos fazendo uma série de estudos. E eu tô fazendo uma palinha aqui no Instagram e hoje vocês receberam duas apresentações. E nós vamos conversar sobre isso. Aí eu mandei, mandar pra vocês lá no grupo de WhatsApp a pergunta. Todas as pessoas são narcisistas? Eu fiz essa pergunta lá no grupo de WhatsApp que vocês têm acesso, onde vocês recebem o material. Manda só isso aqui no grupo de WhatsApp, essa foto desse livro. E aí eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Todos nós somos narcisistas? Sim, todos nós somos narcisistas até certo ponto. E o Freud, nesse compêndio dele, que é o 14 da Imago, e nesse compêndio da Companhia das Letras, que é o 12, ele fala da página 81 até a página 110, no compêndio 14 e o 12 da Imago. São, porque esses são direto do alemão, que não tem tradução errada, vem direto do alemão pro português. São as duas obras que eu indico, da Imago e da Companhia das Letras. E o Leste, nesse livro, ele usa o saber da psicanálise, ele se baseia na psicanálise pra fazer esse livro. Isso aqui é a edição de 2023. Lembrando que esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 1979. E, na verdade, o Christopher Leste foi um profeta. Em 79, nós não tínhamos as mídias sociais como é hoje, nós não tínhamos esses Big Brother, a Fazenda, o Grande Irmão, onde a gente falava essas coisas. E ele foi um profeta, muitas feministas ficaram contra ele, e ele era a pessoa que já mostrava que, em 1979, tanto que o Jimmy Carrey chamou ele pra fazer parte de alguns eventos lá dos Estados Unidos, quando o Jimmy Carrey era presidente dos Estados Unidos, que ele antecipou várias coisas que hoje nós estamos vivendo. E ele falou da psicanálise, ele falou daquele narcisismo primário, e ele falou do narcisismo secundário. Então, todos nós, sim, precisamos ter um traço do narcisismo pra gente poder ter autoestima, pra gente precisar ter segurança, pra gente precisar ter controle de quem nós somos. O grande lance do narcisismo, é o excesso, o grande lance do narcisismo, são essas características que hoje eu vou começar a falar, e eu vou concluir na live de outubro, e talvez na live de novembro, que a gente tá explicando muito devagarzinho, porque é um conceito muito difícil. Então, o Lourenço já mandou no grupo de WhatsApp pra vocês, esse livro, pra vocês comprarem, porque esse livro não é sorteado, do Leste, onde ele explica muito, desde os anos 79, da década de 70, o que que tava acontecendo. Mas a gente tem que separar. Oi? Vai mandando o nome, vocês que estão ao vivo aqui no canal de YouTube, na live exclusiva de membros, só membros exclusivos. Não adianta vocês que estão assistindo a palinha no Instagram mandar, que é só quem é exclusivo de membros, que é sorteado na live dos livros. Então, nós não podemos ter, é o excesso, porque esse termo narcisismo, usando as duas obras do Freud, foi o enamoramento que a pessoa tem quando ela vê a imagem dela no espelho, só que a gente não pode morrer pela gente. A gente não tem que se enamorar tanto da gente, que a gente começa a ter comportamentos egoístas, psicopatológicos. Então, o Freud falou do narcisismo primário e do narcisismo secundário. Vocês voltarem nas lives que estão publicadas exclusivas de membros em agosto, setembro, agosto, eu falei do narcisismo primário e do narcisismo secundário. Então, volta nas lives de agosto, que nós estamos na live 77. 77 lives exclusivas de membro. E quem se torna membro agora tem acesso a 77 lives. Porque eu estou fazendo a palinha no Instagram, mas daqui a pouco eu desligo e paro. E a gente vai continuar no canal de YouTube, que são para membros exclusivos do YouTube. Em maior ou menor grau, todos nós somos, temos que ter autoestima, senão a pessoa tem muita insegurança com ela. Então, certo grau de narcisismo é fundamental para a gente desenvolver quem nós somos. É fundamental para a gente ser a pessoa que tem coragem de assumir a vida, ter a coragem. O excesso que vai fazer você ter as questões que são psicopatológicas. Nesse sentido, que se conviccionou chamar popularmente de narcisismo, a gente tem que entender que aquele que ama excessivamente a ele mesmo e não consegue amar as outras pessoas, esses sim são os psicopatológicos, que aí já é o narcisismo secundário. Então, até 12 anos, que é a criança, a criança tem o narcisismo primário para se tornar saudável, equilibrada para a vida. E o perigo são aquelas pessoas que têm o perfil de eterna vítima. Então, mês que vem, na live de novembro, nós vamos falar que eu já mandei palinhas para vocês no grupo de WhatsApp sobre a triangulação de Karperman. Os narcisistas são as eternas vítimas, que é o narcisista vulnerável. E o narcisista é aquela pessoa que tem zero empatia pelos outros, são egoístas, são manipuladores, são as eternas vítimas, têm senso de grandiosidade, sem construção de nada. Ele não é ninguém, mas ele tem senso de grandiosidade. O narcisismo patológico, psicopatológico, é aquele que só consegue amar a si mesmo. Tanto que da mitologia, daqui a pouco eu vou ler para vocês, eu mandei também no grupo do WhatsApp a construção de onde veio esse nome. Esse exagero de amor por si mesmo vai fazer com que desenvolva o transtorno de personalidade narcisista, o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável, vulneráveis, que são os eternos sofredores. E aí sim, esses três comportamentos são aqueles que são inaceitáveis porque as pessoas têm psicopatologias. Vocês que estão aqui no Instagram, vocês deviam se tornar membro do YouTube, exclusivo de membro do YouTube, que aí você vai ter direito a essas lives que a gente está conversando sobre esses temas profundos. Eles receberam duas apresentações, uma com 180 slides de teoria, que eu dou com uma profundidade. Se eu fosse cobrar essas aulas, eu ia cobrar 350, 450 ou 500 para ministrar essas aulas. Inclusive, eu tenho uma nova turma, única turma de 2023, que começa agora dia 30 e 31. Ainda temos duas vagas, porque está difícil de aprovar, hein? Aqui no Instagram, ninguém conseguiu ser aprovado para se tornar um aspirante de psicanálise. Muitas pessoas querendo fazer com o ensino médio, não. Para ser psicanalista, você tem que ter o nível superior, porque a psicanálise, ela é científica. A psicanálise, ela é uma ciência. Ela tem uma episteme, ela tem vários objetos de estudo. Ela é estudada em cintos acadêmicos. Não dá para você sair do ensino médio e fazer... Ah, mas não concordo, porque ela é livre. Ela é livre, mas ela tem uma ética profunda demais. Não tem como você ser psicanalista com o ensino médio. Bora fazer seu nível superior. Nós estamos vivendo a era que não dá para parar no ensino médio. Ah, eu não tenho dinheiro. Se vira, guarda seu dinheirinho. Você acha que eu cheguei onde eu cheguei? Porque todo mundo ajudou ou não? Foi... Estou gritando, Lorenzo brigou, estou gritando. Fala baixinho, então. Então, a gente tem que ter força na peruca. Vamos ter força na peruca. A gente não pode se acomodar. Ah, eu tenho ensino médio, não vou estudar. Aqui, eu estou fazendo doutorado em psicologia com 60 e tantos anos, né? Que eu já passei de 60. E estou aqui estudando. E o Lash, ele morre com 61 anos. Ele morre no ano de 1994. Ele nasceu em 32 e morreu em 74 com câncer. Porque ele foi aquele cara que lutou com a cultura naquele momento. E ele teve dificuldade de permanecer vivo. Lembrando que toda doença, ela é de fundo emocional. Então, nós temos que entender essa questão, que nós temos um traço, que nós temos que desenvolver. E aí, nós não podemos ter o exagero. Então, da onde vem essa questão? Vou ler aqui o slide 4. Na psicanálise, o narcisismo não é necessariamente uma psicopatologia, mas um aspecto da condição humano. Em maior ou menor grau, todos nós somos apaixonados pelo nosso ego. Nesse sentido, que se convencionou chamar popularmente narcisista correspondente àqueles que, dentre eles, amam com excesso o seu ego. O melhor, talvez, seria pronunciar que tais pessoas têm um narcisismo psicopatológico, visto que existe um narcisismo suficientemente bom e saudável e equilibrado. Eu fiz uma apresentação muito complexa. Talvez hoje, porque é uma hora e quinze minutos de apresentação. Eu não consigo apresentar todo. Porque é muito profundo esse saber. Vocês têm ideia? No percurso de psicanálise, tem dois módulos que são dados de introdução ao narcisismo. Para as pessoas poderem, quando se tem os pacientes pilotos, entender esse traço. E hoje, se Freud estivesse aqui estudando, ele estaria estudando a neurociência, porque ele começou no projeto para a psicologia científica em 1895, que foi publicado em 1950, as correspondências entre ele e Friis. Ele seria um Freud da neurologia e da psicanálise, porque o Freud era neurologista. Muitas pessoas pensam que o Freud era psiquiatra, mas não. Ele começou nos centros acadêmicos, lá nos laboratórios. Mas depois ele abandona o projeto para a psicologia científica, logo depois ali dos estudos de histeria, que ele troca a correspondência com o Joseph Brown, foram as correspondências dele com o Friis. E ele simplesmente se tornou esse novo, essa pessoa brilhante que ele é. Então, os narcisistas patológicos costumam ser descritos como pouco empáticos, egoístas, manipuladores, porque estão sempre priorizando seus interesses em detrimento da necessidade do outro. No entanto, existe uma forma muito sutil de narcisismo patológico, que se manifesta justamente no oposto da descrição típica do narcisismo, o amor a si. E nesse sentido, um dia Narciso estava caminhando pela floresta e viu a bela eco e avistou e se apaixonou por ela. Mas ele rejeitou o seu afeto, deixando seu coração partido como punição. Nêmese, a deusa da vingança, o atraiu para uma poça d'água, onde ele se deparou com a própria imagem e ele mergulhou nele. Narciso se apaixona pelo seu reflexo e acabou percebendo que seu amor não poderia ser correspondido e ele foi definhando até a morte. Esse é o mito de Narciso. O mito de Narciso nos alerta para o perigo do amor próprio excessivo, da auto-observação e da falta de empatia pelos outros. Teve uma profunda influência na cultura, na arte e na literatura ocidental. O narcisismo também tomou uma dimensão popular. O Leste, quando escreve a cultura do narcisismo, ele se baseou no Sigmund Freud, nesses dois compêndios aqui, da Companhia das Letras e da Imago, 12 e o 14, da Companhia das Letras e da Imago, onde ele viu que nós temos essa capacidade, quando a gente é criança, extremamente normal. Mas ele argumentou que o perigo seria se isso persistisse quando a gente entra na puberdade. Porque se entrar na puberdade com o traço narcisista, aí sim você tem um transtorno, um narcisismo grandioso e um narcisismo vulnerável. O médico inglês, Heveloch Ellis, também identificou o narcisismo como um transtorno mental no final do século XIX. E, com isso, o narcisismo geralmente é conceituado como um traço da personalidade que se encontra no seu espectro. Algumas pessoas são mais narcisistas do que as outras ali a partir dos 12 anos. E, com isso, começa a ser construído a visão exagerada de si, o senso de superioridade, o merecimento e uma falta de preocupação com os outros. O retrato acima de narcisista é familiar, mas não é único. Provavelmente, você conhece alguém que tem essas características que a gente vai começar a falar agora. Alguém que pensa em primeiro lugar em si, em segundo lugar em si, em terceiro lugar em si, em quarto lugar em si, em quinto lugar em si. Porque ela quer que as pessoas as vejam como aquelas que são as translumbrantes. Mas os cientistas estão cada vez percebendo que nem todos os narcisistas são iguais. A gente tem traços e vai mostrando que os narcisismos se manifestam de forma diferente. E nessa live de hoje, e talvez a live da segunda quinzena de outubro, porque eu fiz tanta coisa, eu mandei tanto material pra vocês, que talvez não dê conta de explicar tudo que eu quero explicar nos mínimos detalhes pra vocês que são membros do YouTube. Então, o narcisismo, aí eu fiz seis slides agora. O narcisista reage quando sua máscara cai. E agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Muitas pessoas colocam o outro como narcisista. Não confunda pessoas egoístas, não confunda pessoas que gostam de manipular como narcisista. Porque pra pessoa ser narcisista, ela tem que ter no mínimo 15 pontos de tudo isso que eu vou falar aqui. Eu conheço muitas pessoas egoístas, que não são narcisistas. Eu conheço muitas pessoas imaturas, que não são narcisistas. Eu conheço muitas pessoas que talvez não tenham nem empatia, mas não são narcisistas. A gente tá vivendo, o que o Leste falou nesse livro, uma categorização. Tanto que a gente tá no DSM-5-TR, que foi lançado agora em 2023. Que é a necessidade que todo mundo tem de categorizar. Então, a gente tem que parar de dizer que os outros são narcisistas, porque eu já ouvi que eu sou narcisista. Imagina vocês aí, a quantidade de pessoas que vocês estão achando que é narcisista. Para de dizer, meu marido, meu tio, meu filho, meu primo. Porque eu, como psicóloga, psicanalista, das teorias da neurociência, eu tenho dificuldade de identificar pessoas narcisistas. Aí vocês que estudaram a primeira página de meu livro, já estão categorizando as perguntas. Meu marido é, talvez seu marido seja um estúpido. Talvez seu marido seja um ignorante. Talvez seu marido seja um bruto. Mas, aí o Loreno já tá mandando encerrar aqui no YouTube, no Instagram. Beijo no coração. Não tô roca não, gente. É porque eu tô com vontade de falar. Tô roca não, minha voz é roca. Tá? Tchau, gente, do Instagram. Vou continuar aqui só no... Se você quer continuar assistindo essa live, vai no YouTube e se torne membro exclusivo do canal de YouTube. Aí você continua assistindo essa live e você vai ter acesso a todo o material que eu mandei pra eles. Beijo no coração.